O Natal é a festa da família, da harmonia, dos encontros, da tranquilidade. É aquela festa mais universal, que mais comorada é no mundo. E por isso eu quero desejar aqui a todos os vila-florenses, estejam onde estiverem. Sejam os vila-florenses da diáspora ou também para todos aqueles que nos visitam, e são muitos, desejo a todos um santo Natal. Esse é o nosso propósito. E por isso nós, em Vila-Flor, comemoramos também o Natal, com muitos presépios, está representada a Sagrada Família e com muita luz, com muito som. Queremos com isso alegrar os corações de todos os vila-florenses. E para todos eu desejo um santo Natal. Quero também deixar aqui uma palavra para que nos venham visitar, que assistam às nossas festas e que venham também assistir à nossa passagem de ano. E que venham a Vila-Flor comprar os nossos excelentes produtos e ao nosso comércio. É muito importante porque o Vila-Flor é uma terra bem situada, é uma terra que tem excelentes produtos e de gente acolhedora. Para todos eu desejo boas festas, um santo Natal e um bom ano cheio de saúde e com muita tranquilidade. E aí Música Música